Música Então amigo da Barco Titã, estamos aqui com o 150 HP Cia Pro Lucas, o que que quer dizer se a Pro, Race, Pro XS, 4 Stroke, APX, Pro Kicker O que que quer dizer todas essas nomenclaturas que a Mercury tem nos seus motores Verado, por exemplo, que é outra nomenclatura Cada nomenclatura quer dizer, digamos que o foco mercado principal deste motor Trazendo modificações, às vezes, de acessórios e modificações também de injeção e rabeta do motor Geralmente a máquina é a mesma Por exemplo, o 150 Cia Pro é o mesmo 150 Pro XS, é o mesmo 150 4 Stroke A máquina, a máquina que a gente tem aqui dentro que eu vou falar já já Porém, temos diferenças, a principal diferença do Cia Pro é a garantia desse motor Por que? A Mercury tem 3 anos de garantia, Lucas Se você for lá, ler o que tá escrito lá certinho no manual, tudinho no manual de operação Tá lá, 3 anos de garantia para uso de lazer e para trabalho O Cia Pro tem 2, entendeu? Se você for ver as outras versões, só tem uma Então, por que é muito importante você saber disso? Porque vai que você compra um motor para trabalhar e dá pau com 2 anos Mas não é a versão Cia Pro Você está fora da garantia legal deste motor por questão de descuido Não sabia muitas vezes, né? Mas é isso mesmo O motor, ele tem a sua garantia e dependendo da versão, ele tem mais garantia ou menos garantia Dependendo do seu uso Que os dois principais usos são lazer e trabalho São os dois principais usos que a gente separa Então a versão Cia Pro, ela é mais voltada para trabalho Tem essa garantia maior Lucas, vamos ver quais são as principais diferenças externas que a gente tem antes de mostrar lá Principalmente a faixa, né? Ele tem um grafismo mais simples O Cia Pro dele aqui Ele é um motor que pesa 206kg Então ele é um motor que já tá na casa dos 200kg É um motor que não é tão leve já Você não coloca em qualquer barquinho Pois a gente tem aquela relação peso e potência Então a gente já tem bastante peso para trás O centro de gravidade de muitos barcos que não foram projetados para esse motor Vai muito pra poupa Fazendo que muitos barcos que não são adequados para um motor tão pesado Fiquem cavalgando Então isso é um ponto que já se vê Você pular de um 115 para este 150 São quase 50kg a mais, entendeu? Isso é outra coisa A questão aqui também que a gente tem que falar É o quesito de rabeta deste motor Este motor 150, ele pode ter duas rabetas do Cia Pro Este aqui ele tá com a rabeta L Large, 20 polegadas E também tem a versão de 25 polegadas E também tem a versão contra-rotante Ou seja, todo mundo sabe que a L se gira pra cá Ela se gira pra cá A versão contra-rotante ela gira pro outro lado Lucas, por que ela gira pro outro lado? Pra você colocar dois A famosa parelha de motores, entenderam? Tá aqui na caixinha A caixinha mostra aqui Tudo pra vocês 150L Lá ela vai dizer se é 150XL Ou 150CXL Que seria o contra-rotante, beleza? Vocês já sabem o peso Vocês já sabem a parte da rabeta dele A relação de engrenagem desse aqui Vocês estão vendo aqui É 208 A relação também pode mudar de acordo com Tamanho de rabeta, tá bom? Tamanho da rabeta muda a relação de engrenagem Isso é muito importante também Não quer dizer que O de outra relação Não vai encaixar a mesma hélice Apenas que muda, né? Essa relação que isso é importante No quesito de esportividade e tudo mais Vem com parafuso Vem com um relógio multifuncional Vem somente com Smart Craft Não vem com trim Não vem com os outros relógios de speed Não vem com pressão d'água Não vem com mais nada disso É só o multifuncional Fazendo esse motor ser mais barato Agora vamos ver a parte Interna desse motor aqui, né? Que a máquina dele Realmente é o que importa Aqui desse 150 HP Dica que eu sempre dou pra vocês Capu, capu no chão Bota o capu no chão Que do chão não passa O capu desse não é barato Tá bom? E o que tem dentro do capu? Nada demais Dentro do capu, tá? O capu aqui não tem nada demais E vamos ver aqui Isso aqui é a máquina Famoso 4 cilindros em linha Bloco 3.0 Este motor é o 150 HP A Mercury possui um dos maiores tamanhos de bloco De máquina Maior cilindrada Neste motor Como eu falei Ele é um 4 cilindros De sistema SOHC Ele possui o seu comando de válvula simples Sistema simples Que faz com que esse motor Tenha uma melhor disponibilidade De torque em baixa rotação Isso é o que a gente vai lá pra parte da teoria Fala que o SOHC tem uma melhor torque em baixa rotação Vocês estão vendo aqui toda a parte dele Ele é um motor muito simples Mas mecanicamente como vocês estão vendo Pra fazer a manutenção Olha o filtrão de óleo onde fica Olha aqui o nível de óleo Nível de óleo desse motor Prepara É 6 litros de óleo Sim, o sistema dele Do motor é ótimo Tem muito óleo no motor Não vai ser um motor que vai aquecer Caso não tenha nenhum problema De captação de água Lembrando que esses motores Captam a água aqui embaixo E fazem a medição da velocidade Aqui na sua rabeta Ele tem um pequeno local aqui Que ele faz a pressão da água E a pressão da água Através de uma mangueirinha Que a gente coloca chamado pitor Faz a medição Mas este motor Não faz isso Porque este motor Não vem com um relógio disso Mas pode ser colocado Beleza? Aqui a gente tem a parte Como eu falei De 206 kg Tornando o motor já interessante Com um bom torque Porém este motor Comparado aos outros motores Do 150 HP O seu RPM É de apenas 5300 RPM Então você deve estar perguntando Lucas como é que esse motor Gira 500 RPM a menos Do que o tradicional Porque o tradicional é 5800 A máxima dele 5300 a 5800 E o outro é 6000 Pro XS A versão dele Este aqui tem 3 versões Que a gente tem O 4 stroke normal Só tem o 4 stroke aqui do lado E o Pro XS Aquele grafismo bonitinho Tem até um ali na caixa Que depois eu faço outro vídeo Separado dele Sim Este motor por ter um bloco grande Permite com que a gente Consiga extrair uma grande potência Fazendo este motor girar menos Isto é muito bom para este motor Sendo um motor muito robusto Que é o que a Mercury procura Nos seus motores grandes Ter um bloco grande Perdão Aspirado Sem questão de muita tecnologia No motor Sem questão de avanço de comando de válvula E tudo isso Para a gente ter uma robustez muito grande Ser um motor Que lhe passa muita segurança Esse é o principal Esse é o principal desse motor Lhe passar muita segurança Então com isso A gente consegue extrair os 150 HP Com 5300 RPM apenas Lembrando Este motor Logicamente O seu mapeamento de entrega de potência e torque É diferente de um Pro XS É diferente de um 4 stroke Ele vai entregar mais torque em baixa rotação Para você conseguir utilizar ele mais para trabalho E consequentemente A velocidade final dele Fica menor comparada aos outros Logicamente Os outros tem uma velocidade final a mais Por conta do seu RPM a mais Não tem para onde correr Você coloca esse aqui Coloca o 4 stroke E o Pro XS Pro XS No mesmo barco Nas mesmas características Vai andar mais com o seu RPM final a mais Isso é um fato Lembrando que ele utiliza hélices e nox Lucas Que hélice eu vou colocar no motor desse? Isso varia muito Você vai colocar num barco grande Você vai colocar num barco pequeno Para correr Você vai colocar uma 21 Por exemplo 21 de 4 folhas Isso depende bastante do seu uso A hélice Vai de acordo com a embarcação Porém Você vai ficar na faixa De uma 17 19 É o meio termo que mais se utiliza Nessa embarcação E vai ficar nessa faixa E ele já vem sim Com uma hélice nox Para você estar colocando A hélice que veio neste motor Não é a que vai ficar Não quer dizer que é a que vai ficar Mas a que veio na caixa desse motor Foi uma Enertia 17 14.5 Beleza? No quesito que você também está perguntando Lucas Preço Bom, esse motor é o motor mais barato É o motor mais barato da Mercury Pois ele vem com menos acessórios Consequentemente é mais barato Sim, ele é mais barato A gente tem um valor à vista dele De 83.500 reais Se você colocar em comparação A versão Forrestroke Que é a versão intermediária 86.000 Então ele é 3.000 reais mais barato E o Pro XS 89.000 Então o Pro XS Já dá uma diferença de quase 6.000 reais Tudo isso vai variar Do seu uso Consequentemente Lucas, o contra O Rabeta Longa O Rabeta Longa Ele já é 87 E o contra rotante É o preço do Pro XS Entendeu? Então tudo isso varia Eu estou falando da versão Tradicional A Rabeta Curta Se a Pro Que é o que a gente tem aqui Neste vídeo Lucas, questão de consumo A questão do consumo Também é uma coisa Muito relativa Que a gente vai ter De acordo com a embarcação Mas vamos ficar No consumo médio aqui Para dar uma base Para vocês De 20 a 24 litros Por hora 25 litros por hora Um consumo básico Que você vai ter A 4.000 4.000 e pouquinho RPM Que é geralmente A velocidade Que é interessante Para você navegar Em cruzeiro De 4.000 a 4.500 4.700 RPM Se você navega Com a manete Mais abaixada Que isso Para ter uma velocidade Cruzeiro Consequentemente Você vai estar Forçando o motor E vai estar gastando mais Fazendo com que O seu range O seu custo-benefício De deslocamento Não seja tão interessante Então esse vídeo Que eu queria trazer Aqui para vocês Sobre esse 150 HP Cia Pro Que logo logo A gente vai estar Montando aqui Lembrando as características Principais dele A diferença de RPM Ah legal isso aqui Vocês sabiam O que é essas estrelas As estrelas Carb São estrelas Que é de acordo Com a faixa De poluente dele Quanto mais estrelas Quatro estrelas Por exemplo Ele tem uma menor Emissão ainda Agora por exemplo Porque esses motores Que só são duas estrelas Boa parte deles Foram descontinuados Tanto que nos Estados Unidos Esse motor Não é mais Podendo ser Não pode mais ser Comercializado No motor dois tempos Perdão Agora esse motor Ele é fabricado Lá na Califórnia Esse motor sim É americano Na Califórnia Lembrando Motor quatro tempos Verifique Dependendo da região O óleo Que deve ser utilizado Esse motor Ele já vem testado De fábrica Por isso a questão De garantia dele Lucas Como é que é a parte Da revisão Revisão dele É muito simples A gente tem uma revisão De 100 horas Uma revisão De troca de fluidos Fluido de rabeta E fluido do bloco E seis litros do bloco E os litragens da rabeta Que é pouca coisa Um litro só Somente você vai ter que Comprar Para fazer a troca Verificação Você sempre vai ter que verificar Com 100 ou 300 horas A vela Você verificar a vela O rotor ainda não é necessário A troca A vela também Se não tiver problema elétrico Não vai ser necessário A troca E logicamente os filtros Filtro de óleo Que vai ser necessário Para fazer a troca E os outros filtros Depois posteriormente Velas e rotor E logicamente Só se acontecer algum problema E outro Você pode levar Na assistência técnica Especializada Que tem no site da Mercury Falando Que é assistência especializada Que pode lhe prestar O serviço De manutenção E também Eventuais garantias Se for necessário Lembrando que esse motor Cara Não dá problema De garantir esse motor Aqui E também Lembrando 300 horas Troca nudo Isso depende Se você é água doce Ou salgada Ocorre eletrólise Não importa a água A água doce Tem uma eletrólise Muito menor que a salgada Mas sim Ocorre eletrólise No motor Então esse vídeo Que eu queria trazer para vocês Se vocês gostaram Desse vídeo Falando um pouquinho Do 150 HP Um pouco Da parte técnica E também explicando Um pouco do motor Seu funcionamento E tudo Peço para vocês Deixarem um like Compartilharem com seus amigos E também Se inscrever no canal Um grande abraço Vá com a mais forte E vá de titã